Oi gente, sou Sônia Umbelino e vim aqui hoje falar de menopausa, mas sob um ângulo que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Nunca contaram pra vocês que existem muitos sintomas relacionados à menopausa, que não são só os típicos fogachos, porque todas as vezes que a gente fala em menopausa, já aceita na sua cabecinha aqueles calores, aqueles suores. Mas você sabia que as dores em músculos e articulações são até mais prevalentes do que esses fogachos e muitas mulheres terminam indo para os reumatologistas para poder tratar uma possível fibromialgia, quando na verdade elas estão entrando em climatério e menopausa. Não só dores musculares e articulares, mas palpitações, arritmias que fazem as mulheres procurarem os consultórios de cardiologia e muitas vezes se submeterem a medicamentos desnecessários, ansiedade, alterações do humor, depressão, insônia. Muitas procuram consultórios psiquiátricos, passam a usar medicamentos psicotrópicos também de forma desnecessária e além disso sintomas que interferem diretamente na qualidade de vida e nos seus relacionamentos como a parte sexual. Então a mulher muitas vezes ela perde a libido, o interesse pelo parceiro, a vagina e a vulva ficam muito atrofiadas, as relações sexuais ficam dolorosas, com o tempo também pode haver incontinência urinária, que é aquela situação super desagradável quando a mulher é tosse ou faz alguma força, ou até mesmo na atividade física há um extravasamento de urina sem controle. Então todos esses sintomas têm relação direta com a menopausa, só que muitas pessoas acham que é só do envelhecimento. E quando a gente faz o tratamento da reposição hormonal, a gente trata todos esses sintomas e a mulher ganha uma nova qualidade de vida. Então vocês devem estar se perguntando como saber se esses sintomas são decorrentes do climatério. Pois bem, a idade média da mulher brasileira que entra no período de menopausa é 48 anos, mas 10 anos antes já começam as oscilações hormonais e essa fase que acompanha todo o período da vida da mulher em diante que chama-se climatério. Quando a menstruação para e fica ausente por um período de 12 meses, chamamos de menopausa. Os primeiros 5 anos da menopausa são fundamentais para o tratamento, porque previnem muitas doenças como infarto, AVC, diabetes, obesidade, osteopenia, osteoporose, perda de massa muscular, chamada sarcopenia, Alzheimer e por aí vai. Depois dos 5 anos em diante, é considerado menopausa tardia. Quanto mais tempo se levar em menopausa sem o tratamento, menores são os benefícios. Bom, os sintomas clínicos que eu já citei, as mulheres que não têm útero não têm o parâmetro da menstruação. Então os exames têm que ser feitos por um acompanhamento médico de um ginecologista, de um endocrinologista, de um clínico geral e qualquer médico familiarizado com atenção primária à saúde. prevenção. Então, em relação aos exames laboratoriais, os principais exames são a dosagem sanguínea do estradiol, que é o principal hormônio feminino e que deixa de ser produzido pela falência ovariana. Essa dosagem, quando ela fica menor do que 50, é um grande indicativo de menopausa. E o outro hormônio que fica na hipófise, chamado FSH, que começa a aumentar quando a mulher entra no período de climatério e menopausa. Então, segundo a SOBRAF, como vocês vão ver aí descritos no vídeo, quando o FSH começa a subir acima de 15, já é um grande indicativo de menopausa. Quanto aos exames de imagem, é muito importante o ultrassom transvaginal, para ver se já há atrofia ovariana, para ver espessura de endométrio, ver se essa mulher ainda tem folículo para ovular. E, muito importante também, os exames preventivos, como a mamografia, ultrassom de mama, a densitometria óssea, para ter um parâmetro. A gente já sabe que a menopausa leva a uma perda de massa óssea. Então, é muito importante a gente ter uma densitometria nesse momento, para poder fazer um acompanhamento. Investigação de outros eixos hormonais, principalmente a tireoide, porque é muito comum nessa fase da vida da mulher, ela ter tireoidite de Hashimoto, levando a um hipotireoidismo, a uma baixa dos hormônios tireoidianos, a uma lentificação do seu metabolismo e uma intensificação dos sintomas da menopausa. Porque nosso corpo, ele funciona de forma complexa e integrada. Os hormônios, eles atuam como uma orquestra. Então, a música só vai sair afinadinha, harmônica, se todos os instrumentos estiverem com bom funcionamento. Quando esses sintomas ocorrem antes dos 48 anos, 43 anos ou até um pouquinho mais cedo, nós estamos diante de um quadro de menopausa precoce. Então, os sintomas e exames que eu relatei são utilizados nessa faixa etária. Nessa idade, é imprescindível a reposição hormonal, porque o risco à saúde da mulher fica extremamente comprometido. Aumenta muito as chances de mortalidade precoce, de doenças como infarto, AVC, diabetes e até mesmo câncer. Agora a gente vai falar do maior tabu que existe em reposição hormonal, que fica na cabeça de todo mundo, que é a questão do câncer. Olha só, minha gente, se os nossos próprios hormônios provocassem câncer, vocês não achariam que quem deveria ter mais câncer seriam as mulheres de 20 a 30 anos? Prestem atenção nessa tabela aqui do vídeo e observem que, com o decorrer da idade, a incidência de câncer multiplica. Por que que isso acontece? Porque os hormônios, eles são fundamentais para o sistema imune, para a qualidade de vida da mulher. Sendo assim, se as mulheres que apresentassem câncer de mama, o câncer fosse causado pelos seus próprios hormônios, será que elas deveriam retirar os seus ovários? A ciência já comprovou, através de estudos científicos realizados no mundo inteiro, que a reposição hormonal feminina, quando feita na janela de oportunidade, eu aproveito e convido vocês para assistir o outro vídeo de menopausa e saberem o que é janela de oportunidade, reduz o risco para câncer de mama. Inclusive, houve um estudo muito famoso, onde o tratamento foi feito ao longo de quase seis anos e foi feito um grupo que fez o tratamento e o grupo considerado placebo, que não fez o tratamento. E aquele grupo submetido à reposição hormonal feminina, houve uma redução no número de casos para o câncer de mama. Outra coisa muito importante é que há uma redução do risco relativo para o câncer de mama invasivo, que é o que mais mata as mulheres. E as mulheres submetidas à reposição hormonal feminina, quando são acometidas pelo câncer de mama, elas têm uma sobrevida maior do que aquelas que não fazem tratamento e, geralmente, esses cânceres de mama são os que mais levam à cura, que são os receptores estrogênicos e progesterona positivos. Então, como vocês podem ver já em vídeos anteriores, e aqui eu mostro para vocês as estatísticas, a reposição hormonal feminina na janela de oportunidade reduz a mortalidade em até 40%, de 30% a 40%. reduz o risco para infarto, reduz o risco para AVC, reduz o risco para diabetes, para hipertensão, para o câncer de mama e todas as causas de mortalidade feminina. Então, vamos agora ao que interessa. Como tratar? Como fazer a reposição hormonal da forma mais segura possível? Bom, as doses e o tempo de tratamento é individual e personalizado de acordo com as necessidades próprias de cada mulher. Enquanto houver benefício, se faz a reposição hormonal. Muito importante, primeiro item, a estrutura molecular do hormônio. O hormônio deve ser base. O que é isso? Hormônios bioidênticos, isomoleculares, com estrutura molecular idêntica ao seu próprio hormônio. Se eu vou repor o estradiol, que é o hormônio que falta para a gente, eu tenho que repor o estradiol. Eu não posso repor etnioestradiol. Eu não posso repor tibolona. Eu não posso repor fitoterápicos à base de soja. Eu tenho que repor o hormônio que falta, com a mesma estrutura molecular que o nosso corpo produz. Por quê? Porque esse hormônio vai interagir através de uma portinha que existe nas células, chamada receptor. E esse encaixe, como vocês veem aí na figura, deve ser perfeito. Se houver uma molécula, um clone, uma estrutura farmacológica modificada, como por exemplo, etnioestradiol, esse encaixe não vai ser perfeito. E aí eu vou ter uma ação farmacológica sujeita a vários efeitos colaterais, diferente da ação fisiológica dos hormônios bioidênticos. Segundo aspecto importante, reposição hormonal nunca deve ser feita por via oral. Jamais. Por quê? Pela absorção do trato gastrointestinal, pela primeira passagem hepática. Então ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal e vai para o fígado. Lá no fígado ele vai ser metabolizado em muitos metabólitos tóxicos, até mesmo oncogênicos. Vai perder a ação e vai provocar alterações hepáticas importantes que vão interferir no colesterol, no seu risco para trombo, em outros hormônios como a testosterona, GH e vai aumentar a sua atividade inflamatória. Portanto, reposição hormonal nunca deve ser feita por via oral. Você deve estar me perguntando, então, como repor? A gente tem que imitar o que acontece com a natureza. Como que a gente vai fazer isso? Então as formas terapêuticas mais utilizadas hoje em dia são os hormônios em gés, que podem ser manipulados ou até mesmo adquiridos em farmácias alopáticas, ou adesivos, porque o hormônio penetra através da pele, sendo assim mais seguro, já que não vai passar pelo fígado. Uma outra forma extremamente segura de se fazer a reposição hormonal são os implantes hormonais não reabsorvíveis. Eles são tubinhos bem pequenininhos, com a média de 5 centímetros, mais ou menos, que são aplicados embaixo da pele, na gordurinha, no tecido subcutâneo entre a pele e o músculo. Portanto, eles são totalmente imperceptíveis. Eles são muito seguros porque a liberação hormonal é controlada ao longo das 24 horas e eles duram, em média, um ano. Ao término de um ano, eles devem ser retirados e reimplantados, com a dose apropriada para cada mulher. Quais os hormônios que podemos repor nessas formas que eu acabei de citar? Gel, adesivo ou implante? O principal hormônio é o estradiol, que é responsável por mais de 400 funções no nosso corpo. Quando a mulher tem útero, obrigatoriamente a gente tem que repor também a progesterona, porque a mulher, na idade fértil, ela tem o equilíbrio desses dois hormônios, estradiol e progesterona. Se eu faço a reposição só do estradiol em uma mulher que ainda tem útero, ela vai ter sangramento e ela pode ter um aumento de espessura do endométrio. Um outro hormônio que é muito importante na mulher é a testosterona. E eu vou falar dela já já no próximo vídeo, que vocês não vão deixar de assistir, porque é muito importante. A testosterona é imprescindível para a libido, para o apetite sexual da mulher e também para a massa muscular. Ela ajuda a prevenir até mesmo o câncer de mama. Isso mesmo que vocês escutaram. Então você, mulher, que está passando por essa fase, não tenha medo de repor seus hormônios. Tenha medo de não repô-los. Lembre-se, hormônio é vida! Lembre-se, hormônio é vida!